Vamos começar com ela, WEG queridinha da maioria. A WEG eu fiz questão de selecionar várias informações, principalmente históricas, para nós aprendermos mais sobre a história dela e dos fundadores. Por quê? Porque é uma empresa espetacular. Eu confesso que fazendo essa apresentação aqui da WEG me surpreendeu muito o case dela, o setor dela, como ela funciona, a quantidade de aquisições, a quantidade de empresas que tem dentro dela. Então realmente vale muito a pena isso se você estiver chegando agora. Vai deixando o like aí. Tem mais 100 pessoas que não deram like. Olha, estou vendo aí quem é. Então vamos começar, pessoal. A WEG eu vou lendo aqui com vocês e vou aprendendo juntos também. Vale a pena a gente ir lendo com calma, trocando algumas ideias aqui também. Beleza? Então vamos começar aqui. A WEG foi fundada em 1961. É uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital, com soluções em máquinas elétricas, automações e tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre muitos outros. Então dá para ver que ela é bastante diversificada em termos de setores que ela presta serviços. Ela não presta serviços só para um setor específico. Ela acaba atingindo a maioria dos setores existentes no planeta Terra. A WEG se destaca em inovação pelo desenvolvimento constante de soluções para atender as grandes tendências voltadas à eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica. Com operações industriais em 12 países e presença comercial em mais 135 países, a companhia possui mais de 30 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2018, a WEG atingiu o faturamento líquido de R$ 11,9 bilhões desde 58 provenientes das vendas realizadas fora do Brasil. Então, para quem não sabia, a maior parte das vendas da WEG vem do exterior. Então, deixa eu só aumentar o ar aqui rapidinho. E para quem não sabia disso, depois a gente vai entrar em mais detalhes aqui, mais para frente, como ela ganha dinheiro de verdade. Mas só para fazer uma introdução aqui à empresa, vale a pena a gente abordar isso. E para você ver que ela é bastante diversificada, ela tem operações em diversos países, mais de 30 mil colaboradores, funcionários, que fazem essa empresa ser gigante. Quais são os principais setores que ela fabrica equipamentos? Equipamentos eletroeletrônicos industriais. Então, essa área inclui motores elétricos, drives, equipamentos, serviços de automação industrial e serviços de manutenção. Os motores elétricos e mais equipamentos têm aplicação em praticamente todos os segmentos industriais. Então, isso que eu achei impressionante dela. Os equipamentos que ela cria servem para vários segmentos. Então, ela não fica dependente de um único setor, indo bem ou indo mal na economia, para ela vender equipamentos. E equipamentos como compressores, bombas e ventiladores, por exemplo. Geração, transmissão e distribuição de energia. Então, se você não saber, ela atua nesse segmento. Os produtos e serviços incluídos nessa área são geradores elétricos, para usinas hidráulicas e térmicas, biomassa, turbinas hidráulicas, aerogeradores, transformadores, subestações, painéis de controle e serviços de integração de sistemas. Então, sensacional. Quando você vê uma Andy da vida, provavelmente ela deve ter equipamentos da WEG lá dentro. Motores para uso doméstico, foco de atuação nessa área é o mercado de motores monofásicos para bens de consumo durável, como lavadoras de roupas, aparelhos de ar-condicionado, bombas de água, entre outros. Então, a WEG está mais presente no nosso dia a dia do que a gente poderia imaginar. Falando aqui sobre lavadora de roupa, todo mundo tem uma em casa, aparelhos de ar-condicionado, todo mundo tem, praticamente. Estou falando aqui do público que me assiste. Bombas de água, entre outros. Então, ela está muito mais presente do que a gente imagina. É difícil você ver lá, ah, comprei a máquina da Samsung, comprei um ar-condicionado aí, dá-me ideia, e você achar que tem alguma coisa da WEG lá. Não sei se, obviamente, todas as máquinas têm, mas às vezes ela está lá, embutida em algum equipamentozinho que você não faz ideia. Tintas e vernizes, também interessante, essa área que ela vem se dedicando há pouco tempo, pelo menos uns 5 anos, acho que desde 2012, se eu não me engano. E essa área de atuação inclui tintas líquidas, tintas em pó, os vernizes, eletroisolante. Temos muito foco, claro, em aplicações industriais e no mercado brasileiro, expandindo para a América Latina e outras regiões. Então, eu acho que pessoa física mesmo, quando você vai numa Leroy Merlin da Vida, numa C&C, numa Moedo, você não vê lá uma tinta da WEG. Eu acredito que ela tenha uma venda mais industrial, não tão focada aí no mercado de pessoa física e tal. Pelo menos foi o que deu para entender aqui. A WEG em números relativos a 31 de dezembro de 2018, faturamento de R$ 11,9 bilhões, filiais em 29 países e fábricas em 12 países. Ela tem fábricas em 12 países, gente. Isso é muita coisa. Portfólio com mais de 460 linhas de produtos. Produtos presentes nos 5 continentes. Mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Mais de 30 mil colaboradores e 3 mil engenheiros. 1,7 milhões de litros de tinta produzidos por mês. 2.300 toneladas de tinta em pó produzidos por mês. 93 mil MVA em geradores. Será mega volts ampere? Não sei, né? 1 bilhão de produtos de automação já fabricados. E mais de 6 milhões de motores produzidos anualmente. 12.500 hectares de reflorestamento, sendo 50% composto de recursos renováveis. 50% de mata nativa intocada. Então estão aí alguns números da WEG bastante impressionantes. E aí eu tirei essa foto lá do site de RI dela, que é onde tem as filiais comerciais. Então pra você ter uma ideia que ela está aí presente praticamente nos 5 continentes em termos de vendas. Parques Fabris. Aí estão em 12 países. Estados Unidos, América Central, Brasil, Europa, África, China. Pode ver que ela está aí muito bem distribuída. A matriz aqui no Brasil, pra quem não sabia, lá em Jaraguá do Sul. E o centro de distribuição lá na América do Norte, nos Estados Unidos, é o que aparentemente tem ali. História. Aqui que eu vejo uns dados interessantes, que eu queria também entender um pouco dessa história da WEG. Que ela foi criada por três pessoas. Um eletricista, um administrador e um mecânico. Então foram eles fundadores da WEG. E eles fundaram em 16 de setembro de 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. As habilidades de um eletricista, de um administrador e de um mecânico, foram unificadas e resultaram na fundação da Eletromotores Jaraguá. Então nem se chamava WEG quando foi fundada. Nascida da coragem de empreendedores visionários, após um tempo a empresa passou a se chamar WEG, em alusão às iniciais dos fundadores. Werner Ricardo Voigt, Egon, Igon, ou não sei como é que fala, João da Silva e Geraldo Werninger. Nome que hoje é reconhecido como um dos maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. E aí que estão algumas imagens aqui, de como era eletromotor e Jaraguá LTDA. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali. A plaquinha e um deles mexendo em equipamentos de mais de 50 anos atrás. A trajetória da organização idealizada por Werner, Egon e Geraldo é marcada pelo êxito. Os conjuntos de valores, crenças e ideais sustentados pelos fundadores são enraizados na organização e ditam os caminhos vitoriosos pelos quais a empresa trilha sua história. A essência destemida, dinâmica, grandiosa, é a fonte que mantém a WEG funcionando em direção ao seu sucesso. Então tem algumas fotos deles aí, um pouco mais atuais, que é a da direita e as mais antigas na esquerda. A mais antiga na esquerda. Dá para ver eles bem lá nas décadas de 60, iniciando a empresa. Aí falando um pouquinho sobre cada um deles, para vocês entenderem como é que eles conseguiram construir esse império até hoje. E tem um dado muito interessante, uma curiosidade, depois vou falar aqui, assim que acabar a história da empresa. Descendente de imigrantes alemães vindos da região Düsseldorf, Werner Ricardo Voigt nasceu dia 8 de setembro de 1930. Desde menino sempre teve a eletricidade como uma paixão. Em setembro de 1953, Werner instalou uma pequena oficina no centro de Jaraguá do Sul, um negócio que prestava serviços gerais e atendia quase exclusivamente a manutenção de cerca de duas dezenas de veículos motorizados que não circulavam em Jaraguá e região. Cresceu comprovando o espírito empreendedor do jovem que mais tarde utilizaria seu talento para dar início a uma das maiores empresas do mundo, a WEG. Werner idealizou o protótipo de um motor que se tornou o produto original da WEG. Visionário e apaixonado por inovação, ele comandava a tecnologia utilizada na fábrica. Sua liderança técnica era inquestionável e seu perfil focado em evolução levou a WEG a optar sempre pela modernidade quando o quesito era técnica. Então, ele foi basicamente o cabeça dos principais produtos da WEG no início e aparentemente sempre foi empreendedor. Então, algumas fotos dele mais antigas e mais novas. Em outubro de 1988, quando o Dessa assumiu a presidência, Werner passou a ocupar o conselho administrativo e deixou de exercer funções executivas na empresa. Então, já tem, sei lá, 30 anos que eles saíram lá da presidência da empresa, os três. Em 2008, montou o Schroeder em Santa Catarina o Centro de Ensino Técnico e Educacional Werner e Ricardo Vogt favorecendo as oportunidades de ensino para jovens da região. Em junho de 2016, aos 85 anos, Werner faleceu de causas naturais em Aragua do Sul. Até os últimos dias de vida, Werner foi um frequentador assíduo das fábricas da WEG, conviveu com engenheiros recém-formados ou já experientes com o mesmo prazer de sempre. Perguntando, olhando, ouvindo, descobrindo e conversando, Werner dividiu todas as suas experiências de forma efetiva na produção e na solução de problemas. Então, para quem não sabia, eu não sabia que os fundadores da WEG já não estavam mais à frente da empresa, já tinham até falecido. E o Werner morreu em 2016, vamos ver os próximos aí. Os outros três também já faleceram. E eles deixaram de presidir a empresa lá, já tem mais de 30 anos. Então, apesar disso, ele ia lá direto. Quando você cria uma empresa, hoje saiu minha segunda empresa no Brasil, que é o Fundamentei, a gente conseguiu oficializar ela. Então, já estou com duas empresas, uma minha de treinamentos e outra a parte do Fundamentei. Por isso que eu falo lá que meus alunos são projetos separados. Então, uma tem meus treinamentos, meus cursos, e outra tem o Fundamentei. Então, quando você vai criando uma empresa do zero, você tem aquela ideia de como se fosse uma filha sua, um filho, e você vai construir. Então, eu entendo ele quando ele vai lá e diz que com 85 anos ele ia na empresa quase todo dia, ajudando, perguntava se estava tudo certo, dando ideias e tal. E isso é muito legal, principalmente um cara da idade dele, com mais de 80 anos, fazer isso. Nem precisava, já está trilionário aí, nem precisava fazer isso. Mas quando você vê que o cara está alinhado com o propósito dele, não tem idade. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, que eu estou aqui, que eu quero estar aqui com 80 anos dando live, com vocês aprendendo, evoluindo, não é brincadeira. Porque, assim, quando você está alinhado com o seu propósito, você quer fazer isso aí para o resto da vida. E continuar ajudando, passando o bastão para frente, para que outras pessoas consigam evoluir o seu negócio tanto quanto você. E aparentemente foi o que eu senti quando eu vi isso aqui, lendo sobre a história dele. Falando agora do Igor, João da Silva nasceu 17 de outubro de 1929, onde hoje se localiza o município de Ischirão, de Santa Catarina. Igor começou a trabalhar cedo, aos 13 anos, como faz tudo em um cartório de Aragua do Sul. Nascido em 1929, o menino logo adquiriu experiência em assuntos administrativos. Em 1957, depois de 14 anos no principal banco do estado, tornou-se sócio da João East em si, LTDA, uma firma especializada na produção de canos de escape para veículos, então com oito funcionários. Quatro anos depois, Igor deixou a empresa que contava com 150 funcionários para enfrentar o maior desafio de sua carreira, em setembro de 1961, juntamente com Werner Geraldo, fundou a WEG. Até 1989, Igor foi presidente da companhia e participou diretamente dos destinos da empresa, levando a figurar entre os maiores do setor, com participação destacada no mercado nacional e internacional. Neste mesmo ano, passou o cargo para a Dessa da Silva. Deixa eu beber uma água aqui. A trajetória de Igor não está ligada apenas à WEG. O empresário fez parte dos conselhos de quatro grandes empresas, Oxford, Tigre, Marisol e Perdigão. Nessa última, inclusive, exerceu uma função de diretor-presidente entre 1994 e 1995, momento que cumpriu a dura missão de recuperação financeira da empresa. Em setembro de 2015, aos 85 anos, Igor faleceu de causas naturais no Hospital de Araguá do Sul. Então ele também já faleceu, e ele saiu da WEG já tem 30 anos, e mesmo assim, depois não parou quieto. Poderia ter se aposentado aí também, trilionário, foi lá, se enfiou em empresas quebradas, reestruturou. Então é interessante ver aí como esses caras eram empreendedores. Eles acabaram se juntando, juntando o conhecimento administrativo do Igor, com o conhecimento técnico aqui do Werner, e mais o conhecimento de mecânica também, provavelmente mais focado na parte técnica aqui do Geraldo. Natural do Rio do Sul, Santa Catarina, Geraldo nasceu em 26 de novembro de 1932, ele começou sua carreira profissional na Verner e Wannes Filhos, e oficina de seu pai em Joinville, aos 14 anos, quando iniciou seu aprendizado como mecânico, o universo de turnos e frezadoras, graxas e estópias, já estava impregnado em seu cotidiano. Geraldo deixou a empresa em 1961, aos 29 anos, aceitou o convite de sociedade para fundar a WEG em Jaraguá do Sul, junto com Werner e Igor. Seus conhecimentos em mecânica e sua criatividade para solucionar problemas somados às habilidades dos colegas serviram para tornar a empresa uma referência no Brasil. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Juntou um mecânico, um administrador e um técnico, realmente, um eletricista, já dava para formar uma empresa grande com três cabeças na frente. Na fábrica, Werner se encarregava da produção propriamente dita. Era tido como líder, com foco na produção e nas equipes de trabalho. Então, tem ali umas fotos dele, que lhe dão uma olhada. A pessoa dedicada ao trabalho e à comunidade, ao deixar as atividades executivas diretas na WEG para o Conselho de Administração em 1989, iniciou a nova e promissora carreira pública. Foi vereador, deputado estadual e prefeito de Jaraguá do Sul, com mandato que se encerraria em 31 de dezembro do ano de 2000. Porém, 10 de fevereiro de 1999, um acidente de trânsito encerrou precocemente a carreira e vida de Geraldo Bernhond. Infelizmente, sofreu esse acidente. Então, você vê que depois que eles saíram da WEG, em 1989, um seguiu a carreira política, o outro foi se meter em outras empresas, e o outro ficou, não sei se foi aposentado ou continuou indo na empresa, fazendo parte do Conselho. Então, realmente, eles diminuíram um pouco a atividade na empresa. Eles foram lá para o Conselho de Administração e depois cada um seguiu sua vida e tal. Então, é até interessante ver que, aparentemente, a gente imaginava o quê? A WEG não, os caras estão lá até hoje, vivos, administrando lá. Se não são presidentes, estão lá no Conselho? Não, os três já morreram. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui essa história da WEG, por ser uma das melhores empresas do Brasil hoje, que foi fundada por esses três gênios da área. Então, vale muito a pena a gente ter uma noção e também prestigiar esses caras que transformaram e geram mais de 30 mil empregos hoje, tanto no Brasil quanto fora. E a história da WEG, em abril de 1961, nasce a ideia de criar uma empresa para fabricar motores elétricos. Então, a ideia principal dos três na época foi criar motores elétricos só. E no dia 16 de setembro, Werner, Igor e Geraldo fundam a WEG. Capital social lá, eu até achei esse valor, 3.600, cruzeiros na época. 1964, WEG compra o terreno e inicia a construção do Parque Fabril 1. No mesmo ano, começa a fabricar no local. 1968, criação do Centro WEG. Na época, a região não oferecia treinamento técnico. Os fundadores criaram o Centro WEG para capacitar os colaboradores. Então, tem até algumas fotos aí, para vocês darem uma olhada. Olha lá, WEG, motores elétricos e motobombas. Era basicamente o que ela fabricava na época. E aqui do lado direito, a foto deles treinando. 1970, início das exportações para Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia. Então, os caras eram muito visionários. Agora, vocês vão começar a ver, porque eu selecionei aqui só os principais pontos, como essa empresa, como ela conseguiu expandir para tantos países, assim hoje, tendo participação em tantos países. Então, vamos ver um pouquinho da história dela, para a gente entender como é que foi essa linha histórica dela até hoje. Então, ela começou a exportar em 1970. Então, 10 anos depois, praticamente, que eles fundaram a empresa, eles já começaram a exportar. E a WEG abriu capital na bolsa em 1971. Então, já vai fazer quase 50 anos que ela abriu capital. Em 1973, compra do terreno Parque Fabril II e início da construção da fábrica. Exportação de motores chega a 20 países. Então, 12 anos depois da fundação da empresa, já estavam exportando para 20 países. É muito absurdo, né? Inauguração do Parque Fabril II, já tinham dois parques Fabrício, né? 15 anos, basicamente, depois da fundação. Aqui estão algumas fotos lá. Em 1981, a criação da WEG Acionamentos, WEG Transformadores e WEG Energia. Então, em um ano, criaram mais três empresas. Aí, em 1983, surge a WEG Química. Em 1988, WEG Automação. Então, vão criando várias empresas aí para complementar o que eles tinham começado. Em 1989, se origam, sai da presidência e passa o cargo para Adécio da Silva. Os fundadores formam o Conselho de Administração. Então, aí estão algumas fotos. Em 1991, já inaugura a filial nos Estados Unidos. Então, 30 anos depois da fundação, vem a primeira filial no exterior. Em 1993, 32 anos depois da fundação da empresa, que eles distribuíram a primeira vez dividendos na empresa. Então, ficaram 32 anos sem distribuir lucros. Ah, Eduardo, como é que eles sobreviveram? Não, o salário deles, do pessoal do Conselho e tal, sai da receita da empresa lá nas despesas operacionais. Isso eu explico melhor no meu curso avançado. Então, no meu curso básico também. Mas, assim, a empresa ficou 32 anos sem distribuir dividendos. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? Está disposto a abrir mão de 32 anos de dividendos para poder crescer a sua empresa? Então, está aí. Filial na Alemanha, 1995. 1996, filial na Inglaterra. 1998, filial na França, Espanha e Suécia. Então, década de 90 foi para abrir filial e tudo quanto é país. 1999, WEG alcança 79% de marketing no Brasil e motores elétricos e exporta 29% de sua produção para cerca de 55 países. Então, tem uma foto aí, essa da esquerda, é a WEG lá nos Estados Unidos. E a da direita, se eu não me engano, é alguma filial delas aí. Em 2000, a aquisição das primeiras fábricas no exterior, Argentina e México. Faturamento do primeiro bilhão de reais em um só ano. Então, 2001, demorou o quê? 61, 40 anos para a empresa faturar um bilhão em um ano. Aquisição de fábrica em Portugal, 2002. Inauguração da primeira fábrica da China e abertura de filial em Singapur. Compra de fábrica de Manaus. Olha aqui, agora eu já estou começando a perceber. A partir desses slides, vocês vão começar a perceber a tara de megalomaníaca da WEG. Eu não tinha essa ideia. Eu não fazia a mínima ideia de como ela era megalomaníaca para comprar a empresa. Então, vamos lá. A inauguração da primeira fábrica na China e abertura de filial em Singapur. Então, já começou no mercado da China, que é bem complicado. E ela já começou a entrar lá e comprou a fábrica em Manaus. Então, começou a expandir para o norte do Brasil. Aquisição da TRAP, fabricante de transformadores de força de grande porte de subestações móveis e fixas com unidades em Gravataí e Rotolândia. Adquirir a fabricante de turbinas hidráulicas. Hidráulica industrial. Aquisição, reforça a atuação da WEG no segmento de geração. Transmissão e distribuição de energia. Entra no índice Novo Mercado da Bovespa. Então, ela entrou no Novo Mercado 2007, para quem não sabia. Então, ela ficou aí de 71, desde a abertura do capital até 2007, no segmento provavelmente tradicional. Em 2007, foi para o Novo Mercado. Palmas para a gestão na época. Mas aí, vocês começaram a ver a quantidade de empresas que ela está adquirindo e a quantidade de países que ela está submetendo. Na década de 90, foi abrindo filial em tudo quanto é país. E agora, Estados Unidos e Europa. Na China, agora em 2005. E aí, em 2008, Odessa assume a presidência do Conselho de Administração. E Harry assume a presidência executiva da WEG. Abertura da filial na Rússia. Em 2008, ela foi para a Rússia, galera. Olha isso. É muito medo da Lomanica. Em 2009, construção da fábrica de transformadores no México. E foi se metendo no México, China, Portugal, Argentina. Olha que doideira, né? Eu não tinha que fazer a mínima ideia disso. Em 2010, início das operações fabricas da WEG na Índia. Então, já foi China, Índia, Rússia. Olha que doideira, né? Aquisição da Intrutec, de São Paulo. Empresa brasileira fabricante de produtos e sistemas de automação industrial e comercial de segurança. Aquisição do controle adicionário da Voltran. Aquisição da Zesker Electric, distribuidor da WEG na África do Sul. Aquisição da fábrica de tintas Pulverlux, da Argentina. E aquisição do distribuidor Fornais, na Dinamarca. Olha isso. Só em 2010, olha a quantidade de empresas que ela comprou, né? 2011, vamos lá. Aquisição da WatchDrive, companhia austríaca, especializada no desenvolvimento e fabricação de redutores, motorredutores, inversores de frequência e sistema de acionamento. É muita doideira, né? Compra de empresas, compra da empresa... Opa, foi mal. Nos Estados Unidos. Empresa especializada em motores, geradores e excitatrizes. Estabelecimento de joint inventory com a sexta área industrial comercial para o desenvolvimento e fabricação e comercialização de redutores e motorredutores. Início da fabricação de aerogeradores. Inauguração da WEG Índia, em Horso. Criação da filial no Peru. Inauguração da WEG em Ars. Cara, olha o tamanho que a empresa se tornou depois da década de 90 para cá, né? Deve ter uma equipe só focada em onde que ela vai expandir, que empresa que ela vai comprar, de olho em novas tendências. É muita doideira, né? Porque para a empresa comprar essa quantidade de empresas e se instalar nessa quantidade de países, não é pouca burocracia não, né? Vocês sabem disso. Aquisição da Ingetel Indústria e Comércio. Empresa especializada na fabricação e comercialização de interruptores, tomadas e plugues para aplicações comerciais e prediais. Então, ela se meteu também com tomada, né? Aquisição da empresa de tintas industriais e de repintura automotiva Star do Tintas Especiais. Primeiro fornecimento de geração eólica com equipamentos instalados em parque eólico localizado no Nordeste do Brasil. Então, ela se meteu com tinta e com energia em 2012, né? Aquisição da Indústria de Tintas e Vernizes Palmar. Empresa especializada na fabricação e comercialização de tintas e vernizes. Então, ela já se meteu com tintas aqui em 2010, mas em 2012 foi o maior crescimento aí, né? 2013. Criação da filial WEG no Equador. Olha que doideira, né? Aquisição de fábrica de transformadores e subestações pertencentes a Howard Cidre na África do Sul. Fabricante de mini-subestações e transformadores de distribuição. 2014. Aquisição da CAT, empresa que atua na fabricação de motores especiais de alta velocidade. Com sede em Hover filial em Dresden, na Alemanha. Aquisição da FCT, empresa que atua na fabricação e montagem de painéis elétricos para automação de processos com sede em Bogotá, na Colômbia. Aquisição de fábrica de motores e motorredutores pertencentes a... Ah, não vou falar esse nome, tá de sacanagem, na Alemanha. Aquisição da fábrica de motores elétricos para linha branca e do fabricante de componentes na China. Aquisição de unidades de serviço da Efasec em Jaboatão dos Guararapes. Ela gosta de nome esquisito, hein? Mas, galera, o principal aqui é... Olha a complexidade que a empresa se tornou, né? De uma fabricazinha aqui, 1971, pequenininha aqui, ó. Dessa fabricazinha aqui, vendendo motores elétricos e bombas. Vocês veem que ela... Olha no que ela se tornou em 2014, né? 2015. Aquisição do negócio e fabricação de transformadores de alta tensão, mini-subestações, disjuntores, moldados e serviços correlatos pertencentes a TSS, fabricante com sede na África do Sul. Adquire transformadores Santec, com sede em Medellín, na Colômbia. Adquire a Altrial, fabricante de panéis elétricos para equipamentos e instalações industriais, com sede em Valença, na Espanha. 2016. A Vega adquire a Blufton, uma fábrica de motores elétricos nos Estados Unidos, construção da nova fábrica em Rugal, China. Adquire fabricante brasileiro de turbinas TGM, adquire negócios transformadores dos Estados Unidos da CG Power. Então, pessoal, essa é um pouquinho da história da VEG. É pouca história que essa empresa tem. Só que, falando rapidamente, já me perdi na quantidade de empresas que ela tem. Não faço a mínima ideia da quantidade de controladas que ela tem, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela é muito megalomaníaca, eu não fazia ideia disso. Por isso que eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês. Eu também aprendo, vocês também aprendem, e assim a gente consegue se sentir mais tranquilos e seguros com as empresas que nós somos sócios. Curiosidade. Mais de 43% dos produtos vendidos foram lançados nos últimos 5 anos. Então, olha como é que ela é inovadora. Conta com mais de 3 mil engenheiros e quadros funcionários. Produz 70 mil motores por dia. Vende para mais de 130 países. E possui distribuidores em mais de 90 países. Seus produtos são vendidos para o exterior há mais de 50 anos. Então, a empresa tem mais ou menos 60 anos de existência. E há mais de 50 vendas para o exterior. 12 milhões investidos na apresentação do meio ambiente em 2018. 70% do seu consumo elétrico industrial é representado por motores elétricos. É líder ou vice-líder em todas as suas linhas de produtos na América Latina. Maior planta industrial para motores de baixa tensão do mundo. Mais de 2,5% de sua receita líquida vai para investimentos em pesquisa anualmente. Em 2018, foram investidos 307 milhões em pesquisa e desenvolvimento. Além de um time formado por mais de mil pessoas dedicadas exclusivamente à inovação. Possuem baixo índice de endividamento, mesmo tendo alta demanda por capex para pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa espetacular. Consegue manter baixo capex apesar desse investimento em pesquisa e inovação. Ela tem um nome de mercado, uma marca que não se constrói da noite para o dia. Veja, são 60 anos construindo essa marca que hoje é líder ou vice-líder em todas as linhas de produtos. Então, não é o que você se constrói do dia para a noite. São 60 anos de empresa para você chegar no ponto que ela está hoje. Tanto que ela demorou 30 anos para chegar no primeiro bilhão? 40 anos. Foi 40 anos. Então, não é fácil. Para vocês verem como tem que ter resiliência. E apesar dos fundadores não estarem na empresa, ela continua melhorando dia após dia. Já tem 30 anos que eles não estão na empresa. Assim, é diretamente na presidência. Então, realmente, para vocês verem como que a empresa é bem gerida até hoje. A estrutura acionária, para a gente entender um pouquinho melhor. Os controladores têm 64% das ações ON. Sendo que 50,1% está na mão desse WPA Participação e Serviços. Que são lá dos fundadores. E da família dos fundadores, 14%, mais ou menos 300 milhões de ações. A parte dos administradores. Conselho de Administração e Diretoria, mais ou menos 0,1% do Free Float. Ação de Tesouraria também. E o resto, 35% do Free Float na Bolsa. Só para entender melhor um pouquinho. Tem a parte de 14% da família dos fundadores. A WPA Participações, com 50,1%, é dividida em 3. Então, cada um dos 3 sócios lá. Tem o Silva, o Vernes e o Voit. Cada um tem 33%. Então, dá para ver aqui, claramente, que eles, ao fundar a empresa, dividiram igualmente a empresa. Em 33% cada um. Então, isso é legal da gente saber. Não teve nenhuma participação a mais. Então, eles realmente foram os fundadores mesmo da empresa. Cada um entrou lá com seus cruzeiros lá, seus cruzados de reais, sei lá. E o resto lá, 35%, está na Bolsa. Os outros 0,1% da vida aí. Tesouraria e Administrador. Se você entrar na página Bovespa, vai aparecer lá, cada um desses 14% aqui, da família dos fundadores, vai aparecer lá, especificados lá. Olha lá. A parte do Werner, Werner Góes, Zucco, várias pessoas aí. Parentes deles que receberam, provavelmente, as ações aí ao longo do tempo. Vamos para o que interessa, como ganhar dinheiro. Então, aqui eu fiz questão de colocar os principais produtos que eu encontrei na nossa site da VEC. Então, ela separa motores elétricos, uso em geral, bombas, ar-condicionados, ventiladores, lavadoras, churrasqueira, lava-jato, portão eletrônico. O que mais aqui? Redutores, motosserra, tração elétrica, perfuração naval. Cara, é muita doideira, né? Imãs permanentes, porta-escovas motorizados. É muita doideira, né? Geração, transmissão e distribuição. Aí tem a parte aí, ali em motores elétricos também embaixo, ali ó. Desculpa, motorredutores e redutores. Aí geração, transmissão e distribuição. Tem aí, ó. Alternadores para grupos geradores, hidrogeradores, turbogeradores, transformador tipo pedestal, transformadores de distribuição de óleo, transformadores de potência óleo. É, o que mais? Transformadores a seco, subestações. Cara, é muita coisa, né? Aerogeradores, gerador solar fotovoltaico, soluções móveis, é muita coisa, né? Olha isso. Inversores de frequência, conversor CA, mobilidade elétrica, softwares, partida e proteção de motores, proteção de circuitos elétricos. Aí, building infrastructure, tomadas e interruptores residenciais, plugs e tomadas industriais, proteção de circuitos elétricos, barramentos blindados, painéis totalmente testados. Aí tem a parte no brakes, estabilizador de tensão, baterias, retificadores, sistema IT médio, estação de recarga para veículos elétricos. Então, ela também está, olha que interessante, né? Ela está se metendo aí, ó, estação de recarga para veículos elétricos. Então, ela deve vir forte aí com essa onda aí de carros elétricos, que provavelmente ela vai dominar também esse setor aí. Segurança de máquinas e sensores industriais. Contadores para aplicações de segurança, chaves de emergência acionadas por cabo, chaves de fonte de alimentação, kit para automação, relés de segurança, cortina de luz de segurança, sensores industriais, é muita doideira, né? Painéis elétricos, painéis totalmente testados, eletrocentros, bancadas didáticas, tintas e verniz, industrial, marítima, motores elétricos, reatores, transformadores, repintura, autotecnologia, linha complementos, linha tinta pronta, olha a quantidade, né? Partes e peças, tacos geradores, drive magnético, quem for da área aí pode depois deixar um comentário aí, né? Excitação, brushless. Galera, ó, tem mais de 100 pessoas que chegaram depois e não deixaram o like, deixa esse preguiçoso, arrasta aí para baixo, dá o like e volta. Vamos embora. automação, motores geradores, reforma, cara, é muita coisa, né? Então, só para resumir, tem essa parte de eficiência energética, indústria 4.0, energia solar, energia, geração de resíduos sólidos, agronegócio, mineração, açúcar, ela tem soluções para todos esses setores aí, construção civil, siderurgia, papel celulose, óleo e gás, saneamento, naval, é muita coisa, né? Então, a WEG, de uma fabriquinha lá, de motores elétricos, 1961, olha o que ela se tornou, né? Olha a quantidade de produtos, de empresas que ela detém, de fábricas, quantidade de países que ela está inserida, é muita doideira. Realmente, é uma das melhores empresas disparadas da Bolsa, né? E aí, vendo aqui a parte de fundamentos, a receita ali da consolidada do terceiro trimestre, foi o último lançado, 3,4 bilhões, sendo que no Brasil, 1,4 bilhões, por volta de 41%, e no exterior, 2 bilhões, por volta aí de 59%. E aí, eu coloquei aqui lá do release dela, para a gente entender um pouquinho melhor de onde vem essa grande parte da receita dela. Então, você vê que na América do Norte, quase 50% da receita, 46%. América do Sul e Central, 12%, Europa, 23%, África, 8,5% e Ásia Pacífica. Isso aqui, estou falando da receita do exterior dela, né? Desses 2 bilhões aqui, quantos por cento vem de cada continente? Então, você vê que grande parte aí, provavelmente, vem dos Estados Unidos, Canadá, né? Outra é da Europa, então já vai aí para mais de 60% dos Estados Unidos e Europa, né? América do Norte e Europa, e o resto aí nos outros continentes. E também, em relação aos produtos dela, de como ela separa a receita, está aí a parte de equipamentos eletroeletrônicos, que é a maior parte da receita, ou mais da metade da receita total dela, vem de equipamentos eletrônicos industriais, sendo que a maior parte aí vem do mercado externo. 30% já está em geração de transmissão e distribuição, então, grande... Cara, 85% da receita da empresa vem de equipamentos eletroeletrônicos e geração de transmissão e distribuição de energia. Então, já está crescendo muito aí essa parte de receita dela, né? Motores de uso doméstico, por volta de 10%, e tintas e vernizes, 4%. Então, tintas e motores para uso doméstico não é nem grande parte da receita, né? Só 15% aí fica com o resto, mas 85% realmente... O foco dela é equipamentos e energia, né? Política de dividendo, então, 25% no mínimo do lucro líquido ajustado para distribuição de dividendos e juros sob capital próprio. Na lei está imputado os dividendos. São declarados dividendos semestrais com base nos resultados apurados em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Adicionalmente, são declarados JCPs trimestrais, que serão, de acordo com a legislação pertinente, imputados aos valores de dividendos distribuídos para todos os efeitos. Os proventos declarados serão pagos duas vezes ao ano. Como referência, o payout dos últimos 10 anos foi em torno de 50%. Então, dá para a gente ver isso aqui no Fundamentei, né? Vamos dar uma conferida aqui, ver se a empresa está falando a verdade. A gente vem aqui no Fundamentei e vamos ver se os dados batem. E batem, né, galera? Aqui, ó. Os dados estão certinhos, mais 50% de payout desde 2007, né? Que ela aumentou e desde então vem distribuindo aí certinho, né? Então, é a empresa que busca crescimento. Conforme vocês estão vendo, ela compra várias outras empresas, cresce, aumenta a receita, aumenta a quantidade de países que ela está e mesmo assim continua distribuindo mais da metade do lucro como proventos. Então, é espetacular a empresa. Em termos principais clientes, conforme eu falei, como ela vende para vários países, ela não tem nenhum cliente que seja responsável por mais de 10% da sua receita líquida total. E aí, fatores de risco, né? Para a gente fechar, poderemos não ser capazes de executar nossa estratégia de crescimento, incluindo o crescimento orgânico ou por meio de aquisições. Estamos sujeitos a riscos decorrentes da concentração de nossas atividades em Jaraguá do Sul. Então, se der algum problema lá, né? Sei lá, alguma lei que seja só específica lá em Jaraguá, alguma coisa, algum desastre lá, né? Perdas ou demais responsabilidades que não estejam cobertas por nossos seguros poderão acarretar custos adicionais em nossas operações. Nossa atividade requer volumes relevantes de recursos financeiros e, portanto, continuaremos contraindo financiamentos e ou acessando o mercado de capitais para a realização de nossos investimentos. Então, a empresa está aqui dizendo que ela vai se endividar para continuar crescendo, né? Mas tudo dentro de um certo equilíbrio. Ela vai ter períodos que ela vai se endividar mais, né? E períodos que ela vai se endividar menos. Então, nos últimos anos, desde 2015, que a dívida vem caindo. A dívida líquida também, ó. Então, mais a dívida bruta, né? A dívida bruta vem caindo. Então, mas ela passa por ciclos, né? Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Mas uma tendência de alta eterna aí está no fator de risco da empresa. Não adianta reclamar depois. Somos parte em ações de natureza tributária, cívico e trabalhista envolvendo riscos de perda. Podemos precisar de capital adicional no futuro para implementar a nossa estratégia de negócios. Caso a WEG opte por obter esse capital através de emissão de valores imobiliários, a participação do investidor nas ações da WEG pode ser diluída. Se você não subscrever, né? Se ela precisar de dinheiro para adquirir novas empresas, para crescer e tal, e fizer isso através de uma subscrição, né? De uma emissão de novas ações no mercado. Se você não subscrever, você pode ser diluído, mas fica a critério de cada um aí. Influência de medidas governamentais e risco de instabilidade das taxas de inflação e juros poderá afetar adversamente nossos resultados econômicos e nossa situação financeira. Isso aí, né? Taxas de juros, inflação, pode afetar qualquer empresa, né? Os titulares das nossas ações poderão não receber dividendos. Então, tá aí claramente a empresa dizendo que não pode não receber dividendos, apesar dela estar com payout alto no momento, nos últimos 10 anos. Somos indiretamente controlados por um grupo de pessoas ligadas aos fundadores da companhia, cujos interesses podem divergir dos interesses aos demais acionistas. Então, tem lá, né? Partes familiares, que a maioria deles lá, conforme eu mostrei, podem não estar tão engajados na empresa. Então, aqui, ó, se você pega lá a lista de posição acionada, você vai ver aqui que, pô, nem todo mundo aqui está engajado com a empresa, né? A gente tem participação lá, mas se juntar uma galera aqui já dá uma boa quantidade de votos, né? De qualquer forma, quem manda aqui é a WPA Participações, então, muitas vezes, esses caras acabam nem se metendo tanto, ficam só lá recebendo, mamando os dividendos lá na conta, né? As operações atuais e a expansão das nossas subsidiárias internacionais envolvem desafios especiais que podemos não conseguir superar. Nossa falha em enfrentar esses desafios pode nos afetar adversamente, né? Então, você já viu que até na China, na Rússia, ela tem fábrica, então, né? Uma hora isso pode dar problema. Nossa exposição ao mercado brasileiro de equipamentos eletroeletônicos pode limitar nosso crescimento no futuro, com participação superior a 80% em alguns segmentos. Então, por ela já ter um grande market share, é difícil ela chegar a 100%, né? Então, assim, ela não vai crescer, porra, não vai duplicar a quantidade de vendas dela, porque ela já vende muito, né? Então, isso pode limitar um pouco o crescimento nessa área. As atividades de automação industrial dependem de alta tecnologia para desenvolver e executar projetos de grande complexidade. Então, tem aquela questão lá de ficar investindo sempre em pesquisas e desenvolvimento, né? A variação do preço das commodities utilizadas pela indústria de máquinas e equipamentos no mercado internacional pode afetar as vendas do setor como um todo, bem como as nossas vendas em particular. Os insumos, matérias-primas e serviços que utilizamos estão sujeitos às flutuações de preço. Estamos sujeitos a risco, então, o tema tem essa parte de commodities, né? Estamos sujeitos a riscos relacionados ao uso de nossos produtos, como danos materiais e terceiros, responsabilidade civil por danos pessoais, morais e materiais, e danos indiretos, lucros cessantes, perdas de receitas e danos à reputação, decorrente de eventuais falhas ocorridas nos nossos produtos. Então, se algum produto é problema, ela pode ficar mal falada no mercado. Por isso que eu falei que a marca que ela construiu hoje não se constrói de um dia para o outro, demora um tempo, e hoje ela já está bem forte nisso. Se alguma empresa quiser concorrer com ela, é mais complicado. A capacidade de recebermos pagamentos devidos por nossos clientes poderá ser prejudicada caso a capacidade de pagamento de tais clientes se deteriore. Então, ela pode sair qualquer empresa, né? Se os clientes não pagam, afeta a receita. O aumento da concorrência no setor em que atuamos pode nos afetar adversamente e nós atuamos em mercados que são altamente competitivos. Então, ela mesma está falando aqui que tem alta concorrência, então, não adianta ficar reclamando depois. O setor em que atuamos está... Só que ela detém esse grande market share que acaba diluindo um pouco esse risco. O setor em que atuamos está sujeito a riscos relacionados à estrutura logística e de transporte no Brasil e estamos sujeitos a diversas exigências e restrições ambientais, né? Porque tem essa questão da energia, né? Parque eólico, fábricas gigantescas, né? Então, fica a EMC. Então, essa foi a WEG, né? Acabamos de ver. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais, assim como eu, sobre a empresa. e só reforçando aí o ponto que ela chegou hoje, né? Eu realmente não fazia ideia de como que ela era gigante, megalomaníaca nessa questão de comprar outras empresas. É absurdo, né? E aí E aí E aí